E após 50 dias de caçada, os fugitivos de Mossoró foram recapturados pela Polícia Federal. É o que você confere agora, mas antes, se inscrevam aqui no nosso canal. Os fugitivos, juntamente com outros quatro homens, foram localizados em Belém e capturados enquanto se deslocavam em três veículos em direção a Marabá. Rogério e Davidson, membros da facção criminosa Comando Vermelho do Acre, estavam em veículos separados, conduzido por seus compassas, enquanto um terceiro carro fazia parte da escolta, conforme relatado pela Polícia Federal. Durante a operação, a polícia apreendeu um fuzil AR-15, dois carregadores de munição carregados e oito celulares com os fugitivos. As autoridades afirmam que o grupo planejava deixar o estado do Pará quando foi interceptado. A captura ocorreu na BR-222, em uma ação coordenada entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades de uma ponte rodoferroviária. A Polícia Federal mobilizou três viaturas e contou com a participação de 12 agentes.